Salve galera! E aí, como é que vocês estão ao vivo? De boa? Porque hoje é guerra de animes no Minecraft Bad Rock Edition E bom, eu não conheço muito bem essa árdua e nem conheço muito bem do que eu vou fazer nela Então eu preciso muito que vocês comentem muito nesse ao vivo o modo que vocês acham que eu devo arrumar Então bora logo pro vídeo e basicamente é isso aí Salve! E aí galera do ao vivo? Como é que vocês estão? Estão bem? E aí? Da educação né mano, tem que responder, estão bem ou não? Estão? Ah, então beleza então Não tá bem? Então relaxa, você vai ficar bem porque hoje o guerra novo é de animes Exatamente, bom, é um guerra que a gente trouxe há muito tempo atrás Falar de um pouco tempo atrás, vocês adoravam E basicamente essa árdua aqui de animes, ela sofre direto alguns updates É de fã dessa vez, porque se eu não me engano, tomou logo um tapão, vai lá Meu Deus! O homem teleporta, é o teleporta Primeiro eu tenho que abrir esse luck round aqui, uma vez vai me dar alguma coisa Toda vez que eu abro isso aqui e me dá algo bom, me dá algo ruim Aí é foda né amigão? Ah, verdade, nessa árdua aqui a Gomo não tem um gear O gear? Se eu não me engano tem, quase certeza Bom, já vou começar abrindo as luck aqui já pra eu conseguir ficar na vantagem E como eu vou ter que bater muito no vento pra ganhar recurso É bom que enquanto eu abro as luck eu também já faço isso né Eu tô tipo, clicando nos bagulhos, então já conta bastante Opa, minério, boa Minério sempre é bom cara, minério sempre é bom Minério nunca é ruim cara Opa, opa, mais minério Vou jogar já os minérios inúteis fora que eu não vou usar provavelmente Porque eu nunca, eu nunca, literalmente nunca, nunca mesmo Eu queimo minério, então vou jogar algumas coisas fora já Que eu acho que deve ser merda Eu fiquei com, é, eu fiquei ali com o bagulho de Com o bagulho do ender chest, bom, eu já Enquanto tava todo mundo conversando Mano Mano, você é muito verme né véi Você vai abrir isso aí uma hora ou outra moleque Você vai abrir uma hora ou outra Enquanto você abrir eu vou te matar, eu vou pegar Botaram meu caramba Caraca, moleque desgraçado Todo da... Uh, já até sei o que que é Já até sei, nossa, já até sei o que que é moleque Vem uma só, quando vem uma só É com certeza a pilhagem De Dima não é, mas eu... Eita, evolui, aí ó Rank up, ganhei algumas luck blocks Shulker também é muito importante Opa, maçã dourada, muito bom Mas shulker é muito importante nessa addon aqui Ganhei 30, caraca Vou ganhar um modo, com toda certeza do mundo Espada, loot em 3 Espada, afiação 2, inútil Picareta, toque de seda E alguns XP Não sei se o XP se usa alguma coisa Mas eu lembro de uma addon que você... Se evoluir, você ganhava coisa né Então bom, o bagulho é tentar ganhar rank né Eu achei o rank um dos mais úteis Até onde eu lembro dessa addon aqui Porque ele dá muita... Muita lucky block dessa aqui E essas lucky blocks vão ser muito boas pra gente Aqui tem mal já Ver se a gente consegue pegar o modo Ah, já peguei já Peguei o modozinho Peguei o do Itadori Beleza, DMT DMT eu não vou usar, mas tudo bem São 30, a gente consegue alguma coisa Boa Nada 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 Uma fruta O que que é isso aqui? Jubi? Que? Ah! GG Já peguei algo foda já Dinheiro Itadori Dinheiro Caraca, Jubi é algo foda hein Goro Nossa, tô pegando muita fruta Dinheiro Outro Jubi Dedutsukuna Opa Death Note Não, Grimor Fruta Fruta Nada DMT Nada Dinheiro Dinheiro Itadori de novo Ganhou outro bagulho aqui diferente Calma aí Immortal isso aqui? É o Immortal? É o Immortal Não sei se é forte não, mas Contando que eu tenho dois Jubi e o Immortal Eu acho que talvez eu esteja um pouco poderoso Talvez Só um pouquinho, só talvez Vamos ver aqui o que mais vem Nada Outro... Mano, outro Itadori, velho Tem uns 40 Itadori já Na moral Bom, o importante é que eu tenho muito Jubi Dei Jogar o Itadori fora Já vou aproveitar e vou craftar com o dedo Tsukuna O modo Tsukuna Que aqui, ó Tsukuna Que é só o dedo e o bagulho Já vou... Mano, eu acho que eu vou criar minha base dessa vez aqui Geralmente eu sempre faço lá no outro canto Mas agora eu vou fazer aqui nessa escolinha Porque essa escola aqui sempre nasceu muito bicho, mano Eu nunca fiz a base aqui porque alguém já tinha feito Então eu vou fazer uma base por aqui, tá ligado? Vou fazer minha base bem por aqui mesmo É isso mesmo Pronto Bom, vou... Por enquanto Eu vou guardar nessa chupa aqui As coisas de One Piece Porque eu tenho bastante Obrigado, eu tenho mais de One Piece E eu vou deixar solto as coisas de... Literalmente de qualquer outro anime por enquanto Vou deixar tudo solto aqui Grimório Jubi Aqui tem empilhagem Vou andar pra dar looting Bom, eu vou quebrar um bloco aqui rapidinho Só pra eu já fazer uma mini base Porque eu tenho que dar um jeito de sair Não vou quebrar uns dois blocos pra cá Pronto Porque eu tenho que dar um jeito de sair E de entrar por aqui Eu vou usar de botão Botão pra sair Nemafu Construções, né, galera? Fala aí Fala do homem É ele, né? Ele constrói e constrói Botão pra entrar Calma aí, por que não foi? Ah, tá Tá, vamos pra trás O botão daqui tá funcionando? Tá, tá funcionando GG, então tá tudo certo Deixa eu ver agora esse modo do Immortal Esse Jubi dá a força 6 Esse do Immortal dá o quê? Putz, uma bosta Força 5 Uma merda, uma merda, uma merda Já vou deixar guardado aqui o Immortal já também Meio bosta E vou tentar farmar Vou ver o que eu consigo farmando Verdade, já pegar aqui também Fazer uns negocinhos aqui Pra eu conseguir pegar recurso, né? Será que o Jubi, ele evolui? Ou, tipo, ele vale A verdade, né, sabe? Tem um bagulho de limpar o chão Tem que ficar bem esperto Pra pegar recurso Precisa ver se for pegar O bagulho vai limpar Bom, já tô com o Jubi já, mano Vou fazer um kit for armadura Só pra mim ter alguma coisa Porque eu não tenho armadura Não tenho nada E eu não tenho tanto minério também, né? Porque a minha picareta Ela tem... Ela tem toque de seda E eu não vou gastar os minérios Que eu tenho aqui Fazendo picareta também, né, velho? Só se sobrar certinho Aí eu faço Eu falo, é, dá pra fazer mais um Eu posso fazer a picareta Aí o pior é que vai sobrar muito Eu vou ter que fazer a picareta Caraca, tá todo mundo sendo morto, mano Tá todo mundo sendo morto Por vendedor Por não sei o que lá Como que os caras conseguem morrer tanto assim? Nossa Dá pra fazer uma base espiterrânea ali também Nossa, tá pra gente ter uma base espiterrânea, moleque Recurso pra PVP A gente já vai ter, já Isso aí não tem nem como falar Que a gente não vai ter Recurso pra PVP a gente vai ter Pegar level nessa addon aqui Vale de muita coisa, na moral Tipo, não tanto quanto valia antes Que antes eu acho que valia muito mais Mas agora vale de muita coisa também, mano Deu pra gente conseguir um Jubi já Pro logo de início O Jubi é um modo bem poderoso Pelo que eu vi Deve ter algo mais forte também Mas o Jubi já é bem forte, já, mano Já vai ajudar muito, já Agora eu vou fazer uns kit full Dima Pra gente conseguir tirar PVP Porque aí ficando de noite O PVP tá 1, né Então eu não quero Não quero me ferrar Quero já estar com meus kits full PVP Mas foi muito melhor Ter feito picareta, na moral Muito, muito melhor Rendeu muito mais Também eu tenho opção Não, não tenho opção, não Eu ia falar que eu tinha opção Mas eu não tenho opção, não Guardamos aqui Ah, verdade Já uso isso aqui, já Ok, pra mim não ficar sem armadura Eu vou fazer uma Vou fazer uma de ferro Fazer o restante de ferro Que ficou faltando Guarda aqui Vou guardar Bom, eu posso guardar essa picareta também Pior que eu nem preciso guardar ela Porque se alguém pegar Ela é meio inútil, né Ela não é tão útil assim Menu de escolha Eu não vou usar por enquanto Nem isso aqui Depois eu vou guardar o menu de escolha Pra usar quando for algum modo Que eu precisar, tá ligado Quando for alguma coisa que eu precisar Por enquanto eu vou ficar farmando Vou tentar farmar o máximo de modo possível Eu não sei se nessa addon aqui A pilhagem vale de alguma coisa Eu também não sei o que eu posso craftar Então eu vou farmar, tipo Tudo em geral, tá ligado Pra ver o que eu consigo craftar Vem cá, gol Esse modo é bem fraquinho mesmo assim Nossa Beleza Eu acho que vai ser bom Andar com madeira, viu Porque Véi, sem madeira Eu acho que vai ser meio punk De andar aqui Vem muito Dropa muita coisa Ih, já anoiteceu Caraca, moleque Já anoiteceu já Tem um BEP e já tá um Já vou andar com madeira e uma mesa Vou sair farmando igual um idiota Aqui agora Tá, pô O vendedor é muito forte Caraca O vendedor é muito forte, moleque O vendedor é muito, muito forte Muito, muito forte mesmo, velho Caraca Eu de Jubi não consegui matar um vendedor Quem tá aqui? É o Khan Não, esse aqui é o Rony Toma Nossa, ele é fraquinho Nossa, os itens limpou Não consegui nem farmar os itens, velho Ele tinha alguma coisa Eu não vi o que que era Mas ele tinha algum modo Deixa eu ver Você morre fácil, não morre? É, você morre fácil Caraca, o vendedor é fortasso, mano Que isso O vendedor é muito forte Isso não vai ficar assim, né, Mafu Não vai não, relaxa E você? Ah, você já é mais fraco Ah, mas o Senko faz modo de... Faz modo do anime dele Então não vai ser tão forte não Faz modo Dr. Stone, mano Não é tão poderoso, não Modo Dr. Stone Eu acho que é melhor Pro primeiro episódio A gente já sai farmando todo mundo, tá ligado? A gente sai matando quem pode matar Aqui é o Ishigo Ou o Ishigo deve fazer algo forte O Ishigo deve fazer bagulho de Bankai Mas eu vou tentar farmar todo mundo já Inclusive o Crazy Que o Crazy ele é bem ligeiro pras suas coisas Ele é muito bom nessa área Eu tenho certeza Nossa, ele não dá dano nenhum também Beleza Ele fez bagulho de Gol Tá mortinho esse aqui já Tá mortinho Só não sabe ainda Valeu O que que ele tinha? Massa dourada Carne O que que é isso aqui? Ele tinha um modo aqui Deixa eu ver o que que é Ah, era Gol normal Bem bosta Deixa eu colocar aqui os negócios já Vou já captar a carne Aqui Caguna da Toca Hinami Tá, eu quero fazer Eu vou querer fazer Cara, nem sei qual caguna Que eu vou tentar fazer aqui Pra ser bem sincero Eu acho que nenhuma vale a pena O do Ayato talvez seja Nunca que vale a pena Pra ser muito sincero Talvez o do Ayato seja Nunca que vale a pena Dessas que estão ali Muito provável Mas eu prefiro continuar farmando De tipo Continuar farmando PVP, tá ligado? Sair na porrada de todo mundo E depois eu já escolho Qual modo que eu vou tentar mirar Pra mandar dentro Porque eu tenho que mirar em algum modo Pra ficar forte Mas eu tenho que saber Qual modo vale a pena mirar aqui Porque eu não parei nem pra ver Qual modo eu tenho Nossa senhora Esse aqui tá mortinho também Nossa, e vai me dropar O bagulho de demônio GG Ah, limpou Sharingão tomou E pô, olha o que eu peguei, mano Esse bagulho de limpar o chão É um lixo, viu, mano Pelo amor de Deus, cara Literalmente esse bagulho É a maior merda possível, mano Nossa senhora Que bagulho chato de ruim E olha o que Eu só tenho coisa inútil Aqui no meu invio agora Não tenho nada de útil Coisa de gol é uma bosta Tá ligado? Pelo que eu vi Eu poderia ter a espada De demônio já, mano Caçador de demônio Poderia ter algo forte Eu tô com algo bem Eu tô com uma espada bem fraquinha, né Eu precisava de uma espada Essa é a truque Deixa eu ir farmando por enquanto Rank points Enquanto eu não acho ninguém Eu batendo no vento Véi, o negócio aqui Vai ser a gente ruxar de início Depois, tipo Ruxar de início Arrancar tudo que a gente pode Arrancar dos outros Pra atrapalhar eles Como é o primeiro episódio Tá ligado? Arrancar tudo que a gente Pode arrancar deles Pra atrapalhar E depois a gente começa Tipo Atirar A ver o que a gente vai craftar Tá ligado? Que a gente vai estar Basicamente, sei lá Vários modos à frente Eu acho que pegar todo mundo Nesse early game aqui É a melhor coisa possível Eu já matei o Khan e o Crazy Que são os mais chatos Que geralmente ficam muito fortes Agora a questão é só mirar no Trunk também O Trunk pode ser uma boa Poderia ver meu livro, senhor Nemafu Mano, o chão limpou, amigo Não fernei minha... Ó, aqui é a escola onde eu fico É, lá pro canto não tem ninguém Pra cá não tem ninguém também Mano, pode ser que tenha pra trás É, mas eu vou dar primeiro uma volta por aqui Tem alguém aqui Mas eu acho que é o Rony, né É o Rony mesmo E o Rony é noobinho De qualquer... Qualquer Adam, véi O cara ele desaprendeu como jogar Minecraft Então eu nem preciso de matar ele Uh, aqui tem um Kratos Esse aqui tá mortinho, coitado Eu preciso... Eu quero sua espada, hein, amigão Toma Valeu Eu quero sua espada e sua sorte Obrigado O que ele tinha? Bloco Eu nem preciso Ah, véi Vai pra merda, mano Nossa, afiação sim GG e pilhagem 3 Caraca, muito GG Muito, muito GG Muito, tipo, muito GG mesmo Ah, a Sharingan de 1 tomou E é inútil, mas tudo bem Muito, muito GG Vou guardar agora os recursos ali E depois eu vou atrás do Drunk já também Já vou caçar e já vou atrás do Drunk Não posso parar Ô, o Rony tinha colocado uma... Wendershot aqui, não tinha? Deixa eu ver, tinha Valeu, Rony, tamo junto, mano Aqui, guarda... Toma uma espada pra você, amiguinho Vou guardar essa aqui também Porque se eu morrer Tem que ficar uma pra farm, né Vou guardar esses modos aqui Que mesmo sendo inútil Tipo, bom, eles vão ajudar em alguma coisa Tá, agora eu tenho que achar o... Quem era que faltou? O Drunk, né? Real, o Drunk Só tenho que achar o Drunk agora Quem é esse aqui? É o Kratos Só tenho que achar... Literalmente tem que achar o Drunk, mano Acho que o Rony entendeu Que o Rank Point serve... Ah, todos entenderam que o Rank Point serve Em alguma coisa Todo mundo entendeu O Rank Point serve de alguma coisa Só que nenhum deles tem espada Então sem a espada Vai demorar de três vezes mais pra você upar Porque a espada É cada hit que você dá Ela já dá mais cinco, né? Eu já tenho até uma espada reserva Tá, agora eu tenho que achar o Drunk Se esconde bem esse moleque, hein, mano Caraca, se esconde muito bem esse moleque Mano, dá bem a True, mano Quanto tempo de moto? Dois minutos Se esconde muito bem esse moleque, hein, mano Porque eu rodei o mapa inteirinho Achei todo mundo Mas não achei ele, mano Se esconde muito bem esse moleque, mano Eu acho que eu não tenho força ainda Pra matar alguns mobs Então eu tenho que bem... Eu tenho que procurar matar pessoas por enquanto Aproveitar a minha vantagem que é o Juby E depois eu vou atrás de matar mob, tá ligado? Aí bem depois, mano Aqui tinha uma... É, aqui tem várias crafting tables, mano Tem que ter alguém por aqui, velho Não é possível, mano É muita crafting table que tava largada por aqui, velho Tem que ter alguém por aqui, mano Nesses cantos aqui Tem que ter alguém, velho Não é possível, mano Que não tem ninguém por aqui, cara Caraca Vai, vai, vamos lá, hein Nesse tem que achar, velho Eu tenho que achar Eu tenho que achar todos que eu puder achar no início E já saem matando Pra eu ter a vantagem suprema, tá ligado? Porque depois eles vão pegar level Eles vão ficar fortes do mesmo jeito Então eu tenho que ter a vantagem suprema De estar sempre à frente deles em alguma coisa, tá ligado? Seja em level, seja em modo Então eu tenho que ter sempre a vantagem suprema Pra não poder ganhar essa guerra Porque essa addon de animes aqui Eu não sei nada dela Eu não sei qual modo fazer Eu não sei nada Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, na moral Eu não olhei lá pro fundo, né? Talvez ele esteja lá pro fundo O único lugar que eu não olhei foi pra cá Não, pior que não tá, não Eu dei a volta por aqui Eu não tinha achado ninguém Ele não tá aqui, não Vamos ver se eu acho alguma coisa por aqui Ainda bem que logo de início Eu já peguei o Juby, velho Eu tenho dois Juby ainda pra ajudar Se eu perder um, eu tenho outro Tenho muita coisa forte É, o Drank não tá por aqui, não E eu vou pegar level daqui a pouco de novo Daqui a pouco eu vou pegar level 2 Vou pegar ranking 2 Quem tava batendo? Vem ter o Kratos, né? Tava pro outro lado Poderia dar uma olhada Ver se ele já conseguiu os 5.000 E tentar pegar os Luck Blocks dele Que se eu matar, ele vai dropar Aí eu vou ter 30 Quem eu for matando Eu vou matando e vou conseguir várias Luck Blocks, velho Essas Luck Blocks aqui é muito boa De pegar dos outros Cadê você, hein, Kratão? Kratos, Drank O Drank tá muito sumido, mano Onde esse moleque foi parar, velho? Ele deve ter saído da vila, muito provável Eu já andei a vila inteira já E meu objetivo hoje é só caçar Peguei um modo que é pra caçar, tá ligado? Eu só tenho só que só caçar, mano Ali tá o Crazy ainda Cara, onde é que o Drank foi parar, velho? Caraca, ele foi o único que eu não vi, mano Tem o Kratos também Não, ninguém viu o Drank Ué, eita, efeito do modo tá acabando É, ninguém viu o Drank Então eu vou aproveitar pra farmar E matando os outros que tá farmando Quem tá aqui? Ali é o Kratos Será que ele já conseguiu 5K já? Vamos ver, se tiver bater Não conseguiu Não, não conseguiu O Sasuke eu vou matar Porque, o Sasuke não O Uchiha, né, que é o Itachi Eu vou matar Porque talvez ele me renda alguma coisa Beleza Ele me rendeu alguns recursos aí Cara, eu tenho que pegar uma Crouching Table E ver o que eu quero fazer E ver o que precisa pra fazer Deixa eu pegar uma Crouching Table Pra mim ver o que eu posso fazer Dessa addon aqui Que pode ser poderoso Talvez algo de Dragon Ball seja bom Dragon Ball sempre é bom, né, seus addon Sempre, sempre é bom Em qualquer addon o Dragon Ball é forte, cara Literalmente, qualquer addon o Dragon Ball é muito, muito forte Muito Aí eu ganhei um bagulho Tá bom, que merda foi isso aqui? Nossa, eu tô tacando tudo fora Nossa, eu tô tacando tudo fora É só pegar isso aqui, mano É muita mana, velho Não, Gideon não precisa Mano, dropou muita Pecado da inveja Dropou muita mana, moleque Olha isso Dois packs de mana Dois packs do caramba Olha isso aqui Mana pra caramba, velho Nossa, eu tive que dropar muita coisa fora Eu dropei muita armadura Só pra conseguir isso aqui, velho Caraca, olha só o tanto Moleque, viu, muita coisa O que será que isso aqui faz? O Gideon não me interessa, não O martelinho lá Dá nove de dano, pô Não precisa daquilo, não Tem uma espada aqui Que o Kratos me dropou Dá muito mais Na moral O wish que eu sei que ele é bom E forte também Preciso de fazer uma crafting table Pra me olhar o que eu posso fazer de craft Com essas mana aqui Ver o que mana resulta em craft Parar e ver o craft De todas as coisas importantes Que eu preciso, vamos ver Bom, mana Vamos lá Mana você usa lá pra fazer A marca demoníaca Que provavelmente vai ser mais fraco Do que o Jube Asas de fada Olhos de deusa também Você usa mana Bom, só Deixa eu ver aqui Aparentemente só isso, né Aqui tem o Suzano do Kakashi Suzano perfeito Aham Adão cego Ah, Adão cego é mega mana Saitama Putz, Saitama é mana Saitama é mana Saitama é bom também de fazer Saitama é muito forte Então Saitama é mana Kuna é sucura, é normal Kilua é aura Mas eu suspeito que esse Kilua Não seria tão forte Gon é aura Super Saiyajin é mega ki Que é chifitando Aí vai até o instinto também Que é tudo chifitando Tudo no mega ki Ishigo é Rei Iriouko Que é bem treta também Modo demônio é mana Full spirit é mana Tá, a maioria das coisas são mana Tem muita coisa que se usa mana pra fazer Karma do Boruto talvez seja forte Mas eu acho que não vou fazer Deu one teammate Uh, isso aqui é interessante Mas precisa de muitos Tem um Saitama Saitama soco sério Precisa de Saitama Socos consecutivos Dois Saitama Pra fazer o soco consecutivo É soco normal Mas é tudo a outra mana também Tá, deixa eu converter ela Quase inteira aqui Não vou converter tudo Porque eu tenho que deixar Algumas outras guardadas Eu vou deixar um pack Dessa aqui guardada Porque provavelmente um pack Já é muito bom pra craftar itens E vou converter o que eu preciso De converter aqui Beleza, pronto Convertemos bastante já Tem muito convertido Vou converter mais um pouco aqui Pra ficar tudo certo Eita Sério? Sério mesmo? Isso aí não me sola não, amigão Isso aí não me sola não, mano Eu sou o Jubil Eu já testei a força Essas coisas Se o Immortal não me sola Isso aí não me sola não, Kratos E você é ruim no PVP, tá ligado? Bem que essa merda é até forte Mas ele é ruim no PVP Ele é bem ruinzinho no PVP Aí ó, viu? Morreu Essa é ruim no PVP Foi o que eu falei Bom, esse aqui é o Invencível Ah, é diferente O outro é o Immortal, né? Vamos ver a diferença Ah, esse aqui é mais forte Caraca, esse aqui é mais forte Que meu Jubil Valeu, Kratos Obrigado, mano E ele também tinha um stand Eu vou deixar guardado Caraca, esse aqui é mais forte Do que meu Jubil, mano Eu pensei que era mais fraco Tá ligado? É bem mais forte Que meu Jubil, mano GG Obrigado, ó Viu, Kratos Tamo junto, mano Caraca, é bem mais forte Que meu Jubil, mano Muito, muito mais forte Que meu Jubil O Jubil não é tão forte Quanto esse aqui não Esse aqui é bem mais forte, mano E o Crazy, tem o que? Tem nada? Deve ter nada Se ele tiver as Lucky Block lá Vou matar pra ver Caraca, o cara tá fazendo coisa de gol, mano Que bagulho inútil Foi mal, mano Precisava de saber, velho Porque, bom Do mesmo jeito que o Kratos tá farmando Eu pensei que você ia estar farmando Mas só que parece que ele só ficou pra trás Mesmo e não farmou nada Caraca, mano O Kratos me deu um modo muito bom já Pra me ficar usando Esse modo aqui vai ser muito bom, velho E aí, Kratos Valeu pelo modo, viu, mano Ele tá tentando farmar mais? Provável E aí, de boa, mano? Tá com Lucky? Se tiver Lucky, eu te mato Se não tiver, não vou matar, não Não, se tivesse, não te daria também Então tá bom Tu vai morrer à toa Só porque fez gracinha Já me deu um modo já Eu queria as Lucky Mas tudo bem O modo foi mais legal Porque é um modo mais forte do que o Jubi Agora eu tenho mais ousadia Pra ficar mais forte Pô, verdade Eu posso tentar fazer o bagulho do Ichigo, né O True Bankai dele Deve ser muito forte também Deve ser outra coisa Deve ser muito poderosa Deixa eu ver se aqui dá dano no Ichigo Ah, dá Mas não tanto Não é tão relevante, não Não é tão, tão relevante Eu tenho que achar o que eu vou fazer, mano Que eu vou ruxar Por enquanto, por causa das mana Eu acho que eu vou me concentrar E se eu pegar mais Lucky Block daquela lá Eu vou tentar pegar o bagulho de Saitama Tá ligado? Os socos consecutivos Pegar o bagulho consecutivo Ou se tivesse algum jeito de treinar Deixa eu ver aqui Tem algum bagulho de treino Se tiver algo de treino também eu vou pegar Ó, tem o bagulho do Naruto Só que é muito difícil chegar até lá Tem todos os Rinnegan Tá ligado? Os Portão Saitama soco sério Soco consecutivo Que isso aqui só pega dropando de Lucky Block Ahn... Bom, tem o modo Barion Que é com mana normal Então assim Tem duas coisas que eu posso fazer O modo Barion Também eu posso até me arriscar fazer Porque ele usa o Rikudou O Rikudou dá pra craftar também Não é tão difícil O Rikudou usa o MK Tá ligado? O MK resulta no MK2 MK1 Que sai do Naruto Kurama Não é tão difícil assim de pegar Cadê? Kurama Aqui ó Precisa só do manto Então não é tão difícil de fazer O manto é dropando O manto é um drop Dropa da Kurama Se eu não me engano Você tem que achar uma Kurama pra derrotar Só que a gente tá em Naruto Então vai ter muita Kurama Tem muita certeza Ah... Bom Outras alternativas que a gente tem de estratégia Eu amo também Só que vai ser muito difícil Deidade Suprema também é muito forte E ele é bem sim Ele é bem simples de se fazer Ele é bem simples de se fazer Pra gente isso aqui vai ser muito fácil Vou fazer Deidade Suprema Pra gente isso aqui vai ser muito fácil Eu só tenho que conseguir achar a deusa Deidade Suprema vai ser muito Muito, muito, muito fácil Cara Deidade Suprema provavelmente vai ser a maior A coisa mais fácil possível Eu só preciso de pegar a DNA de deusa E Deidade Suprema é forte, tá ligado? Vai ser muito fácil Porque na segunda evolução A gente já pegou mana Eu só preciso de achar agora a deusa Elisabeth provavelmente, né? Só achar Elisabeth Que a gente já consegue pegar a DNA E por causa da espada de loot em 3 Que eu tenho aqui na minha mão Com afiação 5 Ela vai morrer facinho Só tenho que achar algumas dela Elisabeth Esse é o problema agora Achar Elisabeth pra fazer Deidade Suprema Eu posso tentar rushar totalmente Na Deidade Suprema Aqui dentro? Ah, aqui dentro tem Tem duas Ah, duas só? Não sei se serve, mas Caraca, ela é forte, hein? Ela é bem fortinha, calma aí Ela é bem, bem fortinha Tinha que subir nos blocos aqui Pronto, deixa eu subir aqui Ah, migona Ela é bem fortinha, mano Mas se ela vai dar o que a gente precisa Tá ótimo Eu já consigo fazer o Deidade Suprema Oxi 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 O que? O que aconteceu? Mano Oxi Mano, eu fui parar no esconderijo do Zyuga, mano Nossa, que treta Como que eu vou fazer pra sair daqui, velho? Eu não trouxe nem minha picareta Calma aí Aqui é lã Nossa, um comando aqui, velho Meu Deus Calma, eu precisava de fazer um botão Ou qualquer coisa Nossa, aqui não tem como sair nem ferrando, mano Não tem madeira Se eu tivesse uma madeira aqui Eu conseguiria sair muito fácil Calma Aí Oxi Mano, eu fui teleportado de novo, velho Que inferno é esse? Mano, tem alguma coisa fazendo eu ser teleportado Bem aqui em cima Ah, tá Quebrar essa merda aqui Pronto Vou tampar isso aqui Que isso aqui pode virar esconderijo uma hora ou outra Mas caraca, que raiva, mano Bem quando eu tava matando ela Nossa, eu tô lá do outro lado agora Eu tô bem do outro lado Tava quase terminando de matar ela, mano Do nada eu fui teleportado ali pra dentro Maldito comando de bloco Caraca, que incrível Era o que tava mais perto Parece que não tem ninguém aqui em volta mesmo Cadê? Ela tá aqui Ah, velho Ela sumiu, mano Pô, é que eu tava matando sumiu, cara Que merda de comando, viu, mano Na moral, velho Bom, se ela dropar pelo menos uns 4 DNA Por causa da pilhagem Tá ótimo Tá, dropar uns 4 tá muito bom Eu já consigo ter os bagulhos suficientes Pra fazer a Deidade Suprema Ou é 4 ou é 5 Mas eu acho que são 4 Minha memória não me falha Ah, dropar 1 por vez Aí é foda, foda Ah, não, tá aqui dentro Boa Pensei que ela tinha despawnado Foda que dropar 1 por vez, né, mano Caraca, muito bad, mano Vai ter que matar um monte dela pra isso Tem que matar muitas dela pra isso Muitas não, né? 4 ou 5 Beleza, tá com 2 já Bom, vamos continuar atrás de Elisabeth, velho A gente já ficou bem forte O Kratos fortaleceu nós aí Dando um modo, né Cabeçudo burro Já me deu um modo mais forte Do modo que eu tinha Tô forte pra caramba agora Agora eu só tenho que focar No que eu vou fazer E assim, o que eu vou fazer Vai ser a Deidade Suprema Essa é a sinceridade Ó a Matadeira de Demônios aí Vai, vem Valeu Foda a Matadeira de Demônios Agora eu consigo fazer o modo do Eu consigo fazer o modo do Asta também Pra ficar mais forte ainda Bom, eu tenho duas alternativas Modo do Asta ou Deidade Suprema Qual será que vai ser?